Boa noite pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês das audiências de quarta-feira 27 de maio Desculpem aí pessoal, não andei mais postando audiência pra vocês, mas hoje vou postar Triturando não agrada público em São Paulo Vamos ver a audiência da Record Globo e SBT O formato do triturando, que antes se chamava Fofocalizando, não agrada ao público de São Paulo As aventuras de Poliana seguem abaixo dos dois dígitos A tarde, Eta Mundo Bom segue superando Malhação Viva a Diferença Novo Mundo Finistampa eleva o que recebe do Jornal Nacional Totalmente Demais impressiona com mais de 30 pontos Na faixa dá 7,5 Record TV não consegue emplacar a reprise de Os Mutantes Que no passado ameaçava a liderança da Globo Recebendo em baixa da reprise de Jesus, o reality troca de esposas não vinga Confira abaixo as audiências de quarta-feira 27 de maio Essa daqui é da Globo, primeiro tá pessoal Hora 1, 4,3 pontos Bom dia São Paulo, 6,2 pontos Bom dia Brasil, 8,8 pontos Encontro com Fátima Bernardes, 7,4 pontos São Paulo, Jornal do São Paulo, 12,7 Jornal Hoje, 13,9 Sessão da Tarde, 13,3 Vale a pena ver de novo, Eta Mundo Bom, 19,4 Malhação Viva a Diferença, 18,3 Novo Mundo, 19,1 Jornal do São Paulo, de novo, 25,2 Totalmente Demais, 32,2 Jornal Nacional, 31,6 Fina Estampa, 34,2 Cinema Especial, Barry Watt S.O.S. Malibu, 22,4 Jornal da Globo, 10,9 Conversa com a Bial, 7,2 Kestley, 5,9 Corujão, Ilusão do Amor, 4,7 Agora da Record Balanço Geral, amanhã, 1,8 Fala Brasil, 13,4 Hoje em dia, 4,5 Jornal da Record, 24 horas O plantão, 4,8 Balanço Geral, 7,3 A Escravizaura, 6,8 A Escravizaura tá passando de os mutantes, né pessoal? Tá com mais audiência do que os mutantes Na Record TV, os mutantes tá com 4,4 Depois, outro boletim de jornal da Record, 4,1 Cidade Alerta, 9,1 Outro boletim de jornal da Record, 9,6 Jornal da Record, 7,9 Apocalipse, 5,5 Jesus, 4,3 Troca de Esposas, 3,5 Chicago Med Atendimento de Emergência, 2,5 Jornal da Record, 24 horas Madrugada, 1,7 Agora do SBT Primeiro Impacto, parte 2, 3,4 Bondi e Cia, 5,3 Triturando, fracassando, 3,7 Sempre, né pessoal? O Silvio Santos tem que tirar esse programa Boteu uma novela Ele não entendeu que esse trem não presta mais Esse triturando, o pessoal tem que tirar Ou botar um jornal da tarde Ou mexer na grade mais uma vez E fazer aquela confusão Caso de Família, 4,1 O que a vida me roubou, 6,2 Betafem, Nova York, 6 pontos SBT Brasil, 5,7 Roda Roda GX, 8,9 Cupom Primeiro do Baú, 9,8 As Aventuras de Poliana, 7,9 Cúmplices de Resgate, 6,7 Pra ganhar é só rodar, 5,4 Programa do Ratinho, 4,5 De Noite, 3,8 Operação Mesquita, 2,6 Jogo das Fichas, a reprise, 1,9 SBT Brasil, reprise, 1,7 Ui Rao, luta livre, 1,5 Primeiro impacto, parte 1, 2 pontos Um ponto equivale a 74.987 mil domicílios sintonizados na Grande São Paulo Esses números servem como referência para o mercado publicitário Espero que tenham gostado da audiência, pessoal Se vocês quiserem mais vídeos sobre audiências das emissoras Comentem aí abaixo pra mim Já se inscrevam no canal e ativem o sininho Muito obrigado por estar assistindo meu vídeo Uma boa noite e até o próximo vídeo